Sabemos que o problema se dá no território. Apesar de ser local, os impactos são globais. Espaços como o Observatório nos permite trocar ideias, aprender com experiências já vivenciadas, mas também aprimorar aquilo que a gente já aplica na cidade. Então, aqui no Observatório é um momento onde os continentes se encontram, a diversidade se faz presente e a escuta e a prática se faz necessária. Então, o Observatório é um espaço essencial de debate, de construção de política pública sustentável, enxergando a necessidade de olhar as pessoas dentro dos seus territórios. Então, esse aqui é um espaço democrático, fundamental para a construção de uma política sustentável a longo prazo.